Música Bem irmão, já veio o cara pulando que nem uma gangue azeda, bicho O cara não morreu? O cara não morreu? O cara não morreu? O cara fica pulando, bicho Vai tomar no cu, brother Pegamos Charles, pegaram Alpha, tem que pegar Bravote Ah, dá não, esse cara pulando, vai tomar no cu Ai meu Deus Ai Ah, velho Porra, bicho, esses caras de gosto, irmão Ah, os caras de espionaram tudo no ponto que tava tomando, irmão Ah, velho. Porra, que jogo bugado, meu caralho, velho. Pode me matar na granada, mas eu te mato na bala, meu filho. Seu merda. Nós estamos pegando bravo, velho. Peguei essa merda. Peguei essa merda. Ah, filha da puta, japonês de merda. Japonês de tranca bala que sou uma porra, irmão. Peguei o bravo, velho. Ah, o cara spawnou ali, velho. O cara tá deitado, bicho. Não, não, só eu e tu tamo indo dominar os pontos. Deixa. Na verdade, eu não tô dominar os pontos, eu tô farmando aqui. Ah, beleza. Então deixa mesmo, só eu tô indo dominar os pontos. Aí é que deixa mesmo, então. Eu tô indo dominar os pontos, velho. Eu tô indo dominar os pontos, velho. Nada, eu tô dominando aqui sozinho. Pela coisa. Caralho, o japonês tá muito largado, meu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, filão da puta. O cara vem da mirada, irmão. Tô rei de merda. Ah, o cara vai ficar no meu lugar agora. Só um minutinho. O que é? O cara vai ficar no meu lugar. 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 vai, japonês, agacha com a cabeça na minha cara. O cara vai ficar no meu lugar. O cara vai ficar no meu lugar. O cara vai ficar no meu lugar. Vai ficar no meu lugar. Ele vai ficar no meu lugar. Ele vai ficar no meu lugar. Leveu- Ah, o cobi. Arrubado. Dá o cu que você não quer. Olha o japonês imundo. O cara matou o japonês, eu morri com o cara, maravilhoso. Beautiful! O japonês imundo, irmão! Se puder, japonês, eu tenho que jogar jogo de tiro. Japonês, tem que jogar jogo de luta! Fiquei triste com a guarda. Nossa! Ancratin! Falei! 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 Ai, não, amigo. Peguei C, mas morri. Ai, nossa. O cara do sniper é arregaçado, irmão. Agora que ele vai levar o Colby. Colby? Ah, dá não, cara. Deus, velho. Já tô nem fingindo as alturas, velho. A mãe de quatro arrombada com essa porra desse sniper. Vem aqui, filha da puta. Tá. Caramba, só. Rap, rap, rap. Rap, 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 rap. Rap, 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 rap. O conno tá ligado, hein? Asra. Corby? Ah, que legal. We are freaking gods. We are freaking gods, bitch! É exatamente isso que eu falei Ó Um rico-ricui, olha os ali desviados Porra